Vamos fazer o seguinte, fazer a conexão com o Sérgio Badá direto de Chapecó para ver o que ele achou desse jogo. Vamos ouvir a análise de Sérgio Badá dessa partida. Badá, no primeiro confronto, muito equilíbrio, um 0x0 no placar. Mas no jogo de ontem a balança pendeu aí para o lado carioca. Bom dia. Bom dia, bom dia Mancha, bom dia a todos. É verdade, ontem o Flamengo demonstrou toda a sua superioridade em relação ao Chapecoense. Não existe comparação em termos técnicos, individuais, de investimento entre Flamengo e Chapecoense. O primeiro gol já foi bem polêmico, o Bandeirinha assinalou o impedimento, o árbitro chamou a responsabilidade e deixou prosseguir e o Coediar fez 1x0. Depois o William Arão também, numa situação bem complicada para o assistente, acabou fazendo 2x0, desandou a maionese, 2x0 no primeiro tempo, 2x0 no segundo tempo e o Flamengo liquidou a fatura em 4x0. Então se sabia que ia ser difícil para a Chapecoense, muito embora o time comandado pelo interino Emerson Cris viesse de duas boas atuações contra o próprio Flamengo quando empatou em 0x0 aqui em Chapecoense e uma vitória contra o Grêmio pelo brasileiro lá em Porto Alegre. Mas ontem o Emerson Cris mudou tudo daquilo que vinha fazendo. Nos dois jogos anteriores que eu citei, ele fechou o time, um esquema mais cauteloso, com quatro jogadores no meio de campo. Daí ontem, do nada, voltou para o esquema 4-3-3 que já derrubou o Wagner Mancini e derrubou o Vinícius Eutrópio. Aí pediu para perder e perdeu, e perdeu de goleada. Então tem certas coisas que definitivamente não dá para entender. Ele havia ajustado o time, fechado o meio de campo, jogando com quatro jogadores e dois atacantes apenas. Ontem, contra o Flamengo, fora de casa, num jogo que o 0x0 levaria para a definição para os pênaltis, ele entra com quatro jogadores, três jogadores no meio de campo e três atacantes. Ficou um time vulnerável e aí não foi páreo para o Flamengo, que fez 4x0 e poderia ter feito mais. Mas nada que abale a Chapecoense essa eliminação. Então, aqui existe a consciência de que a Chapecoense não tem time esse ano para ir longe na Sul-Americana. Até um alívio que tenha caído fora, porque o objetivo principal é a permanência na Série A. Este é o foco a partir de agora e concentra todas as suas atenções no Campeonato Brasileiro, onde vai lutar e lutar muito para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E o seu Emerson Cris, se quiser continuar por mais tempo no cargo, não pode cometer esse tipo de vacilo que cometeu ontem, escalando mal o time lá contra o Flamengo e a derrota de 4x0. No Campeonato Brasileiro, todo jogo é decisivo e não pode cometer este tipo de erro que cometeu ontem, perdendo para o Flamengo pelo placar de 4x0 e colaborando com o adversário na escolha do esquema tático, que foi um esquema tático que está provado que na Chapecoense não dá certo. Vamos em frente, muitos jogos final de semana dos clubes de Santa Catarina na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro e estaremos acompanhando tudo e torcendo naturalmente por bons resultados.